Bom dia, gente. Domingo por aqui. E eu estou aqui na cama com a gata ainda. Pipoca tá lá, a Malu tá aqui, né Malu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizando nossa compra agora. Aqui e aqui. Esperando aqui pra passar no caixa. E aí eu vou fazer o almoço ainda. E aí eu vou guardar as coisas só de geladeira por enquanto. Aí eu vou colocar as coisas aqui em cima e vou só mostrar meio por cima pra vocês, tá? Eu vou organizar tudo depois, fazer o almoço ainda. Ó, e aqui tá as coisas de frios. O Daniel vai guardar. O Elton, né? O Daniel, não. Aí eu vou... Pra fazer o almoço, porque eu tô com fome. Batata, presunto mussarela, massa de pastel, frango. Frango passarinho. Esse aqui é filézinho. E esse é frango passarinho. Trouxe dois só. Margarina. Massa de frigideira, né? E esse daqui eu comprei pra fazer recheio de bolo. Cobertura de bolo. E, gente, ó, pra almoço eu vou fazer o peixe. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei meus temperos tudo. Triturei nesse aqui, ó, que eu comprei. E ele tritura muito bom. Aí eu vou... Enquanto ele tá pegando o tempero, eu vou cortar o tomate, a cebola e o pimentão, tá? Então já volto. Gente, aqui eu cortei, ó, tem pimentão. Verde, amarelo. Vermelho eu não comprei, não. Cebola, tomate. Agora eu vou montar aqui pra colocar a primeira camada e depois colocar o peixe. Gente, aqui, ó, eu já coloquei a primeira camada. Agora eu vou colocar os peixes. Eu deixei o nome do peixe aqui. Vamos ver se o Hélio não jogou fora. É pintado, tá, gente? Aí eu temperei. Vou colocar o peixe. Espero que cabe. Será que vai caber tudo? Parece que não, né? Ah, mas eu posso colocar a segunda camada, né? Vou colocar a segunda camada, gente, de tomate. Eu vou colocar o tomate por cima, né? Vou colocar a cebola. Esse caldo aqui, ó, que é o limão, né, que eu temperei, então eu vou jogar aqui em cima, gente, ó. Agora eu vou tampar e ligar o fogo. Vou colocar mais um pouco de cebola aqui por cima. Gente, eu triturei aqui praticamente o cheiro verde aqui dentro desse mini triturador. Eu comprei ele, eu tinha aquele pequenininho, vocês lembram? Aí eu levei ele pra minha cunhada e daí eu comprei esse aqui essa semana. E ele é maiorzinho, sabe? Ele é bem maior. Aí eu só coloquei aqui o cheiro verde e triturei. Aqui eu cortei porque eu vou usar agora. E aqui tá na... aqui, ó. Aqui já tem um pouco de arroz, então eu não vou fazer, vou só esquentar. Gente, já ficou pronto. Agora eu vou servir no meu prato. Gente, almoço finalizado, vou almoçar agora. Eu não fiz, é... como fala? Aí depois eu falo porque agora eu esqueci. Aí eu vou almoçar agora. Tá pronto. Gente, do nada começou a chover, ó. Tava um tempo limpo. Começou a chover. Chuva. Gente, a gente vai no... não é no parque, aqui pertinho de casa andar de patins, porque Daniel queria ir no parque, mas o tempo de chuva, aí a gente não vai lá em Cuiabá, porque é longe, né? Não é tão pertinho. Porque o tempo de chuva ainda tá, né? Então... E a gente vai aqui, que é mais pertinho de casa, que daí dá pra gente voltar se chover, né? Agora, lá em Cuiabá, lá no parque onde a gente gosta de ir, no parque das águas, é mais longe. Então, a gente vai aqui pertinho mesmo. Olha atrás de você, mãe. Ah, eu vou olhar mesmo, vou cair. Ué, é só parar e olhar. Vem na hora que você virou, o negócio acendeu. Tá descendo uma patinha. Gente, começou a chover, né? Nós chegamos aqui, vamos ter que ir embora, porque tá chovendo, ó. Deixa eu fechar aqui. Amor, eu esqueci... Ah, tá, lembrei, lembrei. Ah, cara, tá bonito aqui a decoração, ó. Da prefeitura. Gente, a gente foi lá, né? Ali na... Pertinho de casa aqui, prefeitura andar. E aconteceu o quê? Começou a chover. Aí a gente veio embora, mas deu pra mim só dar uma voltinha. Porque, tipo, eu ia treinar mais ali, sabe? Porque, tipo, eu não sei andar de patins ainda. Na época que eu comecei a andar, aí eu parei, né? Que meu pé deu... Que eu sustrei no meu pé lá, daí eu tive que parar, porque eu estava trabalhando, né? Então, tipo, deu aquela desanimada por conta do meu pé, que doía muito. E aí eu parei e não aprendi. E aí, o que que acontece? Quero, né? Voltar a aprender a andar de patins. Porque, gente, é o medo que eu tenho das coisas, sabe? Sabe? Não tem como me controlar. Os medos meus. Então, eu quero perder esse medo meu. Eu quero conseguir andar de patins. Essa é a minha meta. Quero andar de patins. E essa luz... Peraí, deixa eu arrumar. Peraí. E aí, gente, a gente foi. Mas não deu certo. Comecei a chover e tá chovendo. Aí a gente veio embora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito na minha penteadeira aqui. Assistir algum vídeo. E depois tomar banho. Porque a situação do cabelo ficou toda repingada. Porque eu tava na chuva, né? E depois lavar meu cabelo. E eu acho que já são sete horas, gente. Eu acho. Porque, gente, já foi tarde, né? Então, não deu certo o nosso passeio de hoje. A gente ia pro parque das águas. Não deu certo. E ali também não deu certo. Então, voltamos para casa. E eu vou aproveitar e vou limpar minha penteadeira. Que tá uma bagunça. E amanhã eu quero ver se eu retoco a minha raiz. Porque amanhã já é dia... Hoje é dia 12. Ah, então dá pra me retocar já. Amanhã é 13. Aí, essa semana... Essa semana que entrar, eu tenho que levar o Daniel no cinema. Porque ele quer assistir um filme. E aí, eu vou aproveitar pra pintar meu cabelo amanhã. Vamos ver. Gente, o Daniel pegou esse panetone lá no mercado. Hum, é delícia. Gostei. Ele é bem... A massa é bem macia. Né, filho? E é bem recheado por dentro. Hum, gostoso. Gente, as compras tá aqui, ó. Uh, peraí. Tem um pouco aqui. Isso aqui são produtos de limpeza. Isso aqui tem coisas de... É... Leatório, sabe? Tudo um pouco. E aqui os pesados. Que é arroz, feijão, macarrão. Gente do céu. O café tá tão caro. A gente trouxe esse aqui pra testar. A gente nunca comprou essa marca. Mas tá muito caro o café. Aí, aqui tem as coisas de lanche do Daniel. E... Outras coisas. E aí eu tenho que guardar tudo isso. Mas não vou guardar agora. Isso aqui é um pouco de coisa que a gente vai levar. Isso aqui eu comprei pra levar lá pro site. Pra gente fazer... Sabe? Salada, alguma coisa assim, sabe? Gostei. Foi bem baratinho. Aí já vou deixar pra levar. Ali também tem as coisas que é pra levar também, ó. Foca celular. Tá ali já. E eu te compro. Foi isso. O resto o Hélito guardou na geladeira já. As verduras. E as carnes. Foi aquilo que eu te mostrei. Que eu mostrei pra vocês. Aí de produto de limpeza foi a mesma coisa que eu trago sempre, gente. Não mudou nada. Eu trago esse aqui. Porque eu uso como tapetinho lá do banheiro. Que eu acho mais fácil pra limpar. Aí de produto de limpeza. Que bom. Sou boa em pó. Trouxe duas caixas. Detergente. Saco de lixo. Tem papel higiênico. Aqui tem creme de cabelo. Não tem coisa diferente não, gente. Tá? Então é coisa básica do dia a dia. Sabonete. Esses negócios aqui pra maquiagem. Que eu tô usando bastante. Compro lá no mercado que é mais barato. Tchau. Obrigado.